começando então aqui pessoal espero que tenham um excelente encontro e uma ótima noite aqui com o professor Maurício Gomes, muito obrigado pela participação professor eu que agradeço obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite vamos falar um pouquinho sobre essa oportunidade aberta no mercado de trabalho na área da fisioterapia que é o para-dispor fique à vontade professor tá bom, boa noite a todos como é que vai, tudo bem meu nome é Maurício Gomes assim como o professor Eduardo falou antemão gostaria de agradecer a oportunidade da Iaguera através do professor Eduardo a todos que estão aqui na sala sou fisioterapeuta sou formado pela faculdade pela Fundação Educacional de Fernandópolis Universidade do Interior do Estado de São Paulo em 2005 e no ano de 2011 eu me integrei ao Comitê Paralímpico Brasileiro na modalidade de natação desde então eu venho trabalhando juntamente com a natação paralímpica nas últimas edições de jogos paralímpicos jogos para pan-americanos campeonatos mundiais enfim então o objetivo é falar para vocês da fisioterapia no para-disporto onde a fisioterapia se adequa, se encaixa perfeitamente dentro desse contexto e também eu vou compartilhar com vocês um protocolo de trabalho de prevenção de atuação da fisioterapia no ano de 2019 onde nós trabalhamos com os jogos para pan-americanos de lima e o campeonato mundial de 2019 em Londres em 2019 então deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês estão todos conseguindo visualizar? sim, professor tranquilo vocês conseguem me visualizar também? sim a sua apresentação fica em destaque e a sua câmera fica um pouquinho mais do lado embaixo tá ok então vamos lá então a fisioterapia no para-disporto é uma nova visão do mercado de trabalho então muitas pessoas me perguntam questionam como é possível o fisioterapeuta se adequar ao para-disporto hoje a gente vai entender um pouquinho o que é o para-disporto como funciona e tudo mais então eu inicio essa apresentação com essa imagem que vocês estão tendo a oportunidade de ver que foi um momento histórico no ano de 2012 onde dois atletas que são inquestionavelmente incríveis registraram um momento muito bacana nos Jogos de Londres do lado do meu lado no lado esquerdo está o atleta brasileiro o Alan Fonteles e na minha direita está o Oscar Pistórios que é um atleta sul-africano que foi conhecido por disputar as duas edições tanto olímpica quanto paraolímpica porque realmente ele é um atleta acima da média e nessa prova concepcionalmente o atleta brasileiro saiu vencedor digamos assim iniciando uma nova dinastia no atletismo brasileiro e todos vocês sabem não sei se vocês se todos realmente sabem mas o Oscar Pistórios hoje ele está condenado ele foi condenado pelo assassinato da esposa dele então ele acabou com a carreira dele hoje esse atleta ele não compete mais né então vamos lá quando a gente fala de esporte paralímpico a gente tem que realmente olhar para essa figura que está na imagem o Dr. Ludwig Guttmann Ludwig Guttmann é o grande pai do para-desporto o maior criador o criador do para-desporto mundial então o esporte adaptado para deficientes ele surgiu no século no início do século XX especificamente para pessoas portadoras de deficiências auditivas né mais tarde em 1920 iniciaram as atividades como a natação atletismo especificamente para a deficiência visual no início o objetivo do Dr. Ludwig Guttmann simplesmente era trazer essas pessoas portadoras de deficiência uma ferramenta de inclusão social então era uma ferramenta para o tratamento para a reabilitação de pessoas portadoras de deficiência mas também uma tentativa de trazer essas pessoas ao convívio social na sociedade lembrando que tudo começa a partir da segunda guerra mundial onde milhares de pessoas soldados vítimas desse conflito mundial voltavam para os seus países geralmente mutilados deficientes por conta desse conflito então em 1944 por meio do convite da Inglaterra esse médico alemão Ludwig Guttmann que era perseguido na Alemanha por ser judeu mudou-se para a Inglaterra com o objetivo de instalar na Inglaterra um centro de reabilitação especificamente voltado para esses veteranos ele dentro dessa oportunidade ele pensou muito grande ele pensou na possibilidade de criar uma maneira de incluir essas pessoas ao convívio social através do esporte então basicamente ele inaugurou através do governo inglês um centro de reabilitação de traumas mentais no hospital de Stokmanville que é uma cidade da Inglaterra no Sul do mundo da Inglaterra de Londres depois disso ele introduziu o esporte paralímpico ganhando força e incentivo que o próprio doutor Guttmann não imaginava então em 1948 Guttmann ele decidiu organizar junto com esses pacientes com esses veteranos vítimas da guerra competições esportivas envolvendo eles com ferramentos na vidura espial diversas anomalias diversas sequelas da guerra em Stokmanville eram os primeiros jogos os primeiros relatos de jogos para atletas com deficiência no mesmo ano de 1948 no dia da cerimônia da abertura dos jogos olímpicos de Londres os jogos de Stokmanville foram lançados ou seja duas competições acontecendo simultaneamente uma em Londres os jogos olímpicos e na cidadezinha de Stokmanville os jogos voltados para pessoas com deficiência então foi a primeira competição para atletas com cadeira de rodas foi organizada aí e nessa competição participaram 16 atletas 14 homens e duas mulheres todos eles cadeirantes e juntamente com os jogos olímpicos os jogos paralímpicos se tornaram os maiores eventos esportivos do mundo hoje então em termos de grandiosidade os jogos paralímpicos não fica devendo nada uma competição extremamente grandiosa então o paradisporto o esporte paralímpico ele teve como a sua primeira base a inclusão social a inclusão social ainda é um desafio para as pessoas com deficiência de qualquer tipo principalmente para as suas famílias porque quando a gente fala no nosso país na legislação brasileira que já é garantido esse direito pela constituição ela não é exercida de maneira satisfatória nós vemos aí no dia a dia nós não temos ruas adaptadas calçadas adaptadas nós não temos hoje toda uma estrutura de construção voltada para adaptação e claro que locais públicos hoje já são adaptados mas nem tudo isso ainda é satisfatório a gente encontra ainda pessoas saudáveis normais usando de vagas específicas para os deficientes físicos para os idosos ou seja a própria cultura a própria educação ainda do nosso país ela é muito ainda pequena voltada para a pessoa portadora de deficiência quando a gente pensa em uma atividade física de uma maneira geral isso se torna um grande desafio não só para nós profissionais mas também para a pessoa com deficiência e para as suas famílias porque o preconceito a limitação física ela é muito grande ela é muito grande nem todo mundo tem condições de se locomover nem todo mundo tem uma cadeira de rodas nem todo mundo tem uma prótese satisfatória enfim são inúmeras barreiras que ainda encontramos no nosso país em alguns casos a própria família subestima o potencial do deficiente e isso se torna um fator extremamente limitante quando você vai conversar com a família falando que o filho dela tem potencial para ser um atleta em muitas situações eles debocham eles dão risada para a gente porque eles falam assim como meu filho é deficiente mas é atleta eles não entendem a complexidade e a grandiosidade que é o paradisporto então por mais que esses obstáculos existam ainda é possível praticar matação atletismo bocha esgrima vários esportes com uma boa parte dos esportadores de necessidades especiais nosso trabalho maior é encontrar vocais adequados que se identifiquem com a necessidade e os objetivos dessas pessoas é muito interessante porque nesse exato momento que eu acabei de falar isso para vocês eu citei em primeiro lugar a natação por quê? porque a natação é uma modalidade esportiva que geralmente ela é incluída pela classe médica como um esporte completo onde você pode trabalhar a condição física de uma maneira sistêmica então a natação geralmente ela é bem vista como uma forma de reabilitação mas jamais pensando no alto rendimento do paradisporto então é um grande desafio e os aspectos psico-físico-social também é uma grande transformação é um grande desafio do qual nós fisioterapeutas temos que ter total conhecimento disso porque nós somos inseridos exatamente nessa situação por quê? o esporte é importante para os indivíduos que são ditos como normais e principalmente para os portadores de algum tipo de eficiência isso não é diferente então três aspectos eu destaco aqui como fundamental importância tá? para nós profissionais entendermos essa complexidade primeiro aspecto físico segundo aspecto psicológico e outro social no primeiro no primeiro item que é o aspecto físico o esporte indiscutidamente ele melhora toda a condição cardiovascular dos praticantes aprimora a força agilidade coordenação motor equilíbrio se a gente for levar isso para uma pessoa com deficiência a gente já poderia parar por aqui mas vai além no aspecto social o esporte proporciona oportunidade de reintegração social dessas pessoas tá? para que elas se envolvam novamente na sociedade com pacientes normais e portadores de deficiência então eliminar essas barreiras reintegrar essas pessoas na sociedade como uma pessoa normal ela apenas tem uma limitação tá? e psicologicamente onde o esporte melhora a autoconfiança a autoestima dessas pessoas tornando mais otimistas e seguras para alcançar os seus objetivos e nós fisioterapeutas somos um dos profissionais mais bem capacitados para contribuir com essa transformação tá? em muitas situações somos nós fisioterapeutas que apresentamos um esporte às pessoas com deficiência é muito interessante que em todo o processo que eu tive a oportunidade de trabalhar com a apresentação do meu paciente portador de deficiência ao esporte paralímpico ele viu como uma maneira de ah, eu vou entrar nessa nessa condição de praticar esporte para poder melhorar minha condição física para poder buscar uma reabilitação melhor mas depois que ele conhece o esporte ele se envolve com o esporte ele percebe que um novo mundo uma nova oportunidade se abre para ele e aí ele percebe que ele pode ir além ele pode se tornar um esporte paralímpico de alto rendimento né? e definitivamente o alto rendimento chegou ao esporte paralímpico o que que eu isso quero dizer? que hoje o esporte paralímpico não é mais visto como um 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 órgão de reintegração social muito pelo contrário a reintegração social hoje não mais faz mais não faz mais parte do para desporto o para desporto hoje de alto rendimento ele é extremamente competitivo agressivo assim como o esporte de alto rendimento convencional tá? o para desporto hoje ele tem duas vertentes o para desporto convencional e o para desporto de alto rendimento o para desporto convencional ele sem sombra de dúvidas um dos pilares é reintegração social mas o esporte de alto rendimento no para desporto de alto rendimento isso já realmente não faz parte porque o que vale no esporte de alto rendimento é a performance tá? então o esporte paralímpico teve uma evolução muito grande no mundo ele se reinventou ao longo dos anos por isso que se tornou um dos maiores eventos esportivos do mundo tão esperado como o esporte olímpico então desde a primeira edição dos Jogos Paralímpicos em 1960 porque antes de 1960 eram competições paralímpicas agora Jogos Paralímpicos junto com Jogos Olímpicos foi a partir de Roma em 1960 onde a inovação vem acontecendo gradativamente ao longo dessas edições então o que aconteceu uma inovação muito grande né? uma inovação essencial para o desempenho para a performance dos atletas por quê? porque a tecnologia realmente chegou no esporte olímpico e paralímpico também então nós vemos hoje próxias cadeiras de rodas as handbikes são aquelas bicicletas onde os atletas pedalam com as mãos cadeiras de rodas são extremamente tecnológicas equipamentos de última geração são introduzidos no esporte paralímpico para quê? para que os competidores tenham a sua melhor performance e isso causou uma revolução no esporte paralímpico o esporte paralímpico hoje se tornou uma das maiores vitrines das grandes empresas marcas esportivas voltadas para o alto rendimento para vocês terem ideia Daniel Dias que é um nadador paralímpico ele usa uma próxia hoje porque é um atleta com má formação congênita ele teve uma má formação de membros superiores de membros inferiores então ele tem uma deficiência numa perna onde ele precisa de uma próxia para poder andar essa prótese hoje ela é da maior empresa do mundo de próteses é a Otobock uma empresa alemã considerada a maior empresa de próteses do mundo é a maior referência no mercado hoje e eles simplesmente usam uma prótese de mais de 400 mil reais é uma prótese que sobe escada é uma prótese que desce escada é uma prótese que pedala é uma prótese que pode entrar dentro da água é uma prótese que dá condições para esse cara correr lembrando que quando ele era um garoto ele usava uma prótese de madeira sem nenhum tipo de articulação a prótese dele tem uma articulação de tornozeiro e uma articulação de um então é uma prótese fantástica uma prótese de quase meio milhão de reais por quê? porque é tecnologia então ele é garoto de propaganda o cara que hoje vive também da imagem então definitivamente o atleta paralímpico é considerado hoje um atleta de alto rendimento tanto que alguns termos foram descaracterizados para que nós não cometemos um erro ele é um atleta paralímpico ele não é um para-atleta ele é um atleta assim como o outro qualquer só que ele é um atleta paralímpico então hoje no cenário mundial nós temos cinco grandes personalidades é claro que tem muito mais mas eu separei aqui as principais nessas últimas edições dos Jogos do Rio de 2016 outras figuras se destacaram mas no ciclo 2012 e 2016 eu destaquei essas cinco personalidades porque realmente eram pessoas extremamente fora de base Daniel Dias o nosso nadador brasileiro ele dispensa comentários porque simplesmente ele é o maior medalhista paralímpico do mundo Daniel Dias é o maior medalhista paralímpico do mundo ele tem mais medalhas que o próprio Michael Phelps se não me engano o Michael Phelps tem 22 não me lembro agora e o Daniel acho que tem 26 28 ele é o maior medalhista paralímpico do mundo existe um prêmio esportivo mundial considerado o Oscar do esporte chamado de Lauros que é o Oscar do esporte Daniel Dias é campeão em duas versões do Lauros como o maior destaque paralímpico do mundo mora aqui em Bragança Paulista perto de nós foi meu atleta no ciclo 2012 2016 meu atleta pessoal em segundo lugar nós temos a Shane que é uma jogadora de vôlei sentado chinesa é uma jogadora fantástica a Mariska é uma holandesa jogadora de basquete sob cadeira de rodas Alessandro Zanardi ou Alex Alessandro Zanardi é o mais conhecido como Alex Zanardi simplesmente para quem é fã de Fórmula 1 ele era piloto da Fórmula 1 se não me engano da Benetton ele sofreu um acidente e teve as pernas amputadas e não se deu por vencido foi apresentado ao esporte paralímpico e justamente nessa prova aí ou a prova dessa imagem que vocês estão vendo ele ganhou a maratona né a maratona sobre o handbike e ele foi campeão paralímpico nessa edição e eu tive a oportunidade de ver essa competição e no último o Cherif Otman que é um egípcio que é um atleta ele é paraplégico no autofilismo é um cara que eu nunca vi alguém tão forte ainda quanto esse cara no esporte paralímpico né é um cara realmente fora de série a capacidade e o alto rendimento né desse atleta então conhecendo o atleta o atleta Daniel Dias como eu conheço pessoalmente sabendo da rotina de treinamento dele e conhecendo também o alto rendimento no esporte olímpico ele não fica devendo nada em termos de de treino em termos de exigências do alto rendimento ele é um atleta profissional e o alto rendimento é tão agressivo quanto no olímpico então realmente o atleta paralímpico hoje é um atleta de alto rendimento e o crescimento do Brasil no Senado Mundial foi absolutamente muito grande porque o Brasil é assim sombra de dúvidas hoje uma das maiores potências do cenário do esporte paralímpico mundial figurando o que? entre os top 10 ou seja entre as 10 maiores potências do esporte paralímpico do mundo então nessas últimas duas décadas né nos últimos 20 anos o esporte paralímpico brasileiro ele sofreu modificações profundas em todos os aspectos tanto no sentido de acompanhar a evolução do esporte paralímpico mundial como o próprio desenvolvimento internacional por quê? porque ele cresceu absurdamente na questão de ganho de medais o Brasil ele começou a ganhar força justamente na natação né sou suspeito dizer sobre a natação tá pessoal porque eu trabalho com a natação paralímpica desde 2011 então eu sou apaixonado pela natação paralímpica apesar de ser apaixonado para desporto mas a natação foi realmente a primeira modalidade a se destacar no cenário do desporto internacional em Stockman em 1984 o ano que nós faturamos uma medalha de ouro cinco de prata e uma de bronze todas na natação no ano ou em outro ano de grande destaque foi quando? em 2004 apenas quando o país conquistou sete medalhas de ouro três de prata e uma de bronze só que dessas sete medalhas de ouro seis foi desse rapazinho aí a minha direita chamado Clodoardo Silva né esse nadador fantástico que também tive o privilégio de trabalhar com ele e que se aposentou agora nos jogos do Rio 2016 ele sozinho em 2004 ganhou seis medalhas de ouro já nas versões seguintes ainda mais vitórias sendo Daniel Dias o maior responsável por conquistar sozinho nove medalhas em Pequim né sendo quatro de ouro já em Londres o atleta realmente ele conquistou uma das maiores marcas paralímpicas do mundo Daniel sozinho ganhou seis medalhas de ouro essa imagem que vocês estão vendo Daniel com uma imensidão de medalhas no pescoço foi nos jogos parapano-americanos do México em Guadalajara em 2011 onde ele nadou onze provas seis individuais e cinco coletivas doze e onze medalhas de ouro ele ganhou 11 provas onze ouro então assim é um atleta realmente fora de base então olha só olha a evolução do quadro de medalhas nas últimas edições dos jogos paralímpicos tá então nos últimos vinte anos pegando a edição dos jogos da Austrália o Brasil ele conquistou a vigésima quarta posição ganhando seis medalhas de ouro dez de prata seis de bronze totalizando vinte e duas medalhas destaco para vocês que na versão anterior a Sidney o Brasil ele estava entre as o número duzentos e alguma coisa trezentos e alguma coisa no quadro geral de medalhas ou seja ele não figurava nem entre os cem primeiros colocados já no ano de dois mil ele sai dessa condição já indo para a vigésima quarta posição que é um salto absurdo dentro do contexto mundial na versão seguinte em Atenas 2004 o Brasil pula dez posições a mais ganhando a décima quarta posição pulando conquistando catorze medalhas de ouro doze de prata sete de bronze dez medalhas a mais onze medalhas a mais 33 medalhas já em Pequim outro aumento extremamente importante o Brasil ele insere dentro das dez maiores forças mundiais no contexto do paralímpico mundial ele alcança o nono lugar ganhando dezesseis medalhas de ouro catorze de prata e dezessete de bronze totalizando quarenta e sete medalhas e a melhor colocação na história do esporte paralímpico brasileiro foi em Londres 2012 onde o Brasil sagrou a sétima maior potência mundial paralímpica conquistando vinte e uma medalhas de ouro catorze de prata oito de bronze e quarenta e três medalhas já nos jogos do Rio nós voltamos a nona posição por isso que eu nem coloquei aí porque quando nós falamos nona posição a primeira coisa que nós pensamos é poxa o Brasil regrediu se a gente for pensar no quadro de posicionamento no grupo top tem sim mas pensando em planejamento nós melhoramos absurdamente porque olha só acompanhem comigo no Rio nós ganhamos catorze medalhas de ouro né um pouco bem menos em relação aos jogos de Londres mas olha bem pessoal a quantidade de medalhas de prata e bronze que nós conquistamos em comparação às outras versões aos outros jogos 29 medalhas de prata 29 medalhas de bronze totalizando 72 medalhas ou seja o Brasil hoje tem muito mais atletas competitivos do que antes então é a nova geração é um futuro promissor do Brasil realmente não só se manter como no grupo top 10 como poder alcançar posições melhores dentro desse grupo ou seja nós temos um grande futuro pela frente todos vocês sabem que os jogos iam acontecer esse ano os jogos olímpicos e paralímpicos em Tóquio no Japão foi cancelado em virtude da pandemia do coronavírus então tudo foi cancelado tudo foi alterado então esse ciclo de 2020 ele foi interrumpido e o que vai ser? ninguém sabe nós esperamos que no próximo ciclo no ano de 2021 um futuro melhor venha para nós com a possibilidade dos jogos de Tóquio se concretizar os jogos olímpicos e paralímpicos 2021 então olha que loucura né então uma nova oportunidade um novo cenário se cria dentro dessa realidade porque quem tinha índice vai ter que manter pessoas que não tinham índice vão ter uma nova oportunidade pessoas que têm índice vão ter que ficar esperto porque pode ser que outros atletas batam os seus índices e assim ou seja um novo cenário se 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 transformará nesse próximo ciclo e quando nós pensamos em deficiência né no Brasil o último registro oficial do IBGE foi em 2010 onde em 2010 nós tínhamos mais de 45 milhões de brasileiros portando algum tipo de deficiência tá ou seja em 2000 nós éramos 24,6 milhões um aumento absurdo então em 2000 né em em 2010 nós somos mais de 23% da população brasileira é portadora de deficiência enquanto em 2000 era apenas nós nós éramos apenas 14,5% e olha que interessante né baseado nesses números por tipo de deficiência hoje né um número estimativo tá pessoal não é oficial nós temos aproximadamente mais de 35 milhões de deficientes visuais mais de 10 milhões de deficientes auditivos mais de 13 milhões de deficientes motores e mais de 2 milhões de deficiências intelectuais ou seja totalizando mais de 61 milhões de pessoas portadoras de deficiência lembrando que esses números não são oficiais eles podem ter uma variação de 5 a 15% para mais ou para menos mas esse número já é muito maior do que o último censo que foi de 2010 então nós temos uma grande um grande público a ser explorado um grande público a ser apresentado ao paradesporto tem muitos desses 61 milhões aí que não sabem o que é paradesporto não sabem o que o alto rendimento pode ser incluído dentro do paradesporto e nós somos um dos profissionais responsáveis por apresentar o paradesporto a esse público e olha só as modalidades atuais no contexto paralímpico que vocês podem apresentar essas pessoas atletismo basquete bol bocha canoagem de velocidade ciclismo tanto de estrada como de pista esgrima sobre cadeira de rodas futebol nós temos duas modalidades no futebol futebol de 5 que são para deficientes visuais e o de 7 para paralisia serenales gol gol autorefilismo hipismo judô natalismo ação remo rugby tênis de mesa tênis tiro com ar e por aí vai pessoal está todo mundo conseguindo me ouvir sim alguma dúvida por favor se alguém quiser interromper para me perguntar alguma coisa fique à vontade abram seus microfones e podem me perguntar tá bom além dos esportes convencionais no paradisporto nós temos ainda modalidades que são exclusivas dos jogos de inverno tá beatro o esqui alpino o esqui cross country o hockey sobre treino é esse que vocês estão vendo tiro e dança esportiva exclusivas dos dos jogos paralímpicos de inverno então nós temos jogos paralímpicos de verão e jogos paralímpicos de inverno assim como os olímpicos a mesma versão qual que é a verdadeira atuação do fisioterapeuta nesse contexto extremamente importante pessoal extremamente importante o fisioterapeuta hoje faz parte do anicef do anicef de todo esse contexto então o fisioterapeuta desportivo e para desportivo por que essa essa comparação porque dentro do escopo de especialidades da fisioterapia não existe fisioterapeuta especialista em fisioterapia para desportiva existe um fisioterapeuta desportivo existe um projeto está em negociação com a sociedade a SONAF de incluir uma especialização voltada ao para desporto então vai se tornar um fisioterapeuta especialista na área desportiva é para desportivo tá então se me perguntarem Romain se você é especialista em para desportivo não eu sou fisioterapeuta especialista em medicina tradicional chinesa e também especialista em fisioterapia desportiva pela extinta universidade de Namafil em parceria com o comitê paralímpico e qual que é a sua experiência no para desporto foi na raça foi na raça é chegar no contexto do para desporto e se adaptar olha que interessante para você ver os desafios né a minha a minha convocação na seleção brasileira a minha primeira convocação foi em 2011 justamente por ter essa formação em medicina tradicional chinesa acupuntura aurículo ventosa moxagustão enfim para quem é acupunturista ou já conhece o universo da medicina tradicional chinesa sabe que um tratamento sistêmico de qualidade em acupuntura é feito de maneira bilateral agora me fala como é que eu faço um tratamento com excelência de acupuntura com um atleta com um dano de dias que não tem uma perna seus membros são mal desenvolvidos por questão genética e aí né realmente eu tive que me reinventar como profissional buscando meios científicos né e energéticos das terapias convencionais e da própria fisioterapia para ser adaptado a esse atleta e aos outros né então o nosso papel é extremamente importante por quê nós iniciamos a indicação na apresentação do esporte adaptado a essas pessoas com deficiência e ainda nós trabalhamos no processo de avaliação prevenção reabilitação ou seja nos fatores primários secundários terceiros que envolvem a especialidade né a nossa função como fisioterapeuta ou seja além de tudo isso de trabalhar atuando como fisioterapeuta apresentando o esporte nós também temos uma outra área que é totalmente a parte do convívio com os atletas que é na classificação funcional ou seja existe um corpo de árbitros mundiais então nós temos várias esferas né nós temos árbitros internacionais árbitros nacionais árbitros sul-americanos que tem a responsabilidade de classificar esses atletas então por exemplo dentro da natação nós temos deficiências físicas deficiências visuais e deficiências intelectuais as deficiências auditivas hoje são consideradas dentro do paradisporto como inelegível o que isso quer dizer que a falta de audição não interfere na condição física do indivíduo então um atleta ele pode desenvolver suas habilidades de maneira normal como uma pessoa convencional então a deficiência auditiva hoje ela é inelegível ao paradisporto né então por exemplo dentro da natação nós temos dez divisões de deficiências físicas então ela começa com uma sigla de S então S1 onde esse atleta tem uma condição física muito baixa geralmente são os tetroaclégicos e vai até o S10 que é são atletas com uma restrição física muito pequena quase imperceptível o Daniel é classificado como um S5 ele é um intermediário então ou seja ele só pode competir com atletas classificados com a mesma digamos assim dimensão de deficiência dele ele não pode competir por exemplo com atleta classificado no S10 porque o S10 ele tem uma condição física muito pouca muito pequena então seria injusto ele competir com um atleta por exemplo que tem os dois braços as duas pernas entendeu então ele tem uma condição específica e ele vai nadar com atletas que aparentemente tem uma mesma deficiência funcional então o fisioterapeuta ele pode se especializar então o comitê paralímpico ele tem treinamentos ele tem cursos específicos para profissionais da área da educação física e da área da fisioterapia voltadas para a formação de árbitros funcionais então ele começa com um árbitro nacional e ele pode se especializar se tornando um representante no quadro de árbitros sul-americanos e internacionais pensando em mercado de trabalho é um mercado bem interessante e rentável financeiramente a renda é bem interessante para um árbitro internacional que ganha em dólar além de viajar pelo mundo inteiro com todos os custos pagos pelo comitê paralímpico internacional então quando a gente pensa na atuação em jogos paralímpicos a Inglaterra foi o primeiro país a integrar fisioterapia dos ensinamentos e sua delegação que foi nos jogos de Barcelona em 1922 desculpa em 1992 onde foram levados sete profissionais sete fisioterapeutas e destaca que nesse estudo nessa literatura fala que foi a área mais solicitada da equipe multiprofissional da Inglaterra nesse ano então o comitê paralímpico brasileiro CPB ele integra fisioterapeutas na sua delegação a partir do ano de 1996 nos jogos de Atlanta nos Estados Unidos onde ele levou apenas dois profissionais para 60 atletas então você imagina só quanto esses profissionais trabalhavam 30 atletas para cada profissional é muito trabalho em Sydney em 2000 foram três profissionais para 64 atletas Atenas em 2004 cinco profissionais para 98 atletas em Pequim em 2008 já mudou 14 profissionais para 188 atletas em Londres em 2012 16 profissionais eu era um deles para 180 atletas porém a partir dos jogos de Londres uma regra foi mudada no CPB no comitê paralímpico brasileiro cada modalidade era responsável por convocar os seus profissionais então até Pequim todo mundo atendia todo mundo os 14 profissionais ficavam numa policlínica montada pelo comitê paralímpico brasileiro e ali ele atendia todos os atletas e nas competições eram levados os atletas à medida das necessidades de cada modalidade em Londres já não em Londres a natação levou dois fisioterapeutas só para a natação dois fisioterapeutas e um masoterapeuta por quê? porque nós éramos uma das maiores delegações da da comissão brasileira nós éramos a delegação mais numerosa em seguida do atletismo então sempre o atletismo e a natação que são as maiores delegações sempre estão ali com o maior número de profissionais já nos Jogos do Rio em 2016 foram 28 profissionais para 278 atletas já nos Jogos do Rio eram três fisioterapeutas e um masoterapeuta nos Jogos para Panamericanos de de Lima em 2019 foram três fisioterapeutas e um masoterapeuta e nos Jogos Mundiais onde a equipe ficou mais enxuta em Londres também no ano de 2019 foram três fisioterapeutas e dois masoterapeutas tá então assim entende-se que a comissão técnica ela entende que a fisioterapia é extremamente fundamental para o bom andamento da equipe tudo bem? tudo bem pessoal? todo mundo entendendo aí todo mundo me acompanhando posso continuar? legal? posso qual que foi tudo bem? obrigado qualquer coisa é só chamar tá pessoal? qual que é então o objetivo principal da fisioterapia desportiva e paradesportiva porque tanto nos Jogos Olímpicos quanto nos Paralímpicos existe um órgão chamado WADA WADA que é a Agência Mundial Antidopagem Antidoping né essa agência ela é responsável por combater o doping no esporte é muito interessante que em 2012 foi aprovada uma lei da WADA que se porventura a WADA hoje nos dias de hoje ela obtiver uma tecnologia e ela pegar essa tecnologia se ela quiser pegar uma amostra de até quatro versões anteriores a data de hoje ela pode fazer então por exemplo a WADA hoje tem uma tecnologia para por exemplo analisar a urina de atleta então ela pega a tecnologia de hoje e vai analisar a urina de lá de 2000 por exemplo se ela comprovar que um atleta nos jogos de 2000 competiu dopado ela confisca a medalha entendeu ou seja porque o doping sempre esteve um passo a frente do antidoping e pela primeira vez na história dos esportes olímpicos e paralímpicos a WADA está um passo a frente foi o que aconteceu nas edições dos jogos de Londres onde o Brasil simplesmente herdou uma medalha de bronze no atletismo no revezamento 4% onde a Jamaica ganhou o ouro e perdeu o ouro porque todos correram dopado menos um atleta alguém arrisca em dizer qual que era esse atleta que não correu dopado da Jamaica alguém arrisca aí ninguém vou louco vamos lá participem comigo por favor quem vai arriscar o único atleta da equipe da Jamaica que não correram dopado chama-se o Zain Bolt o único que não correu dopado ele realmente é um cara fora de ser eu tive a oportunidade de ver esse cara treinando no Rio em 2016 que nós chegamos praticamente uma semana né depois do início dos Jogos Olímpicos nós ficamos não ficamos na Vila Olímpica nós ficamos hospedados num hotel nós utilizávamos alguns centros de treinamento e em um dia da semana nós tivemos o privilégio de acessar a Vila a Vila Olímpica antes dos Jogos Paralímpicos e a gente viu os aí em Bolt treinando e o que eu posso dizer pra vocês que eu acho que aquele cara não é desse planeta não que aquele cara corre é absurdo é o único atleta do mundo que termina a prova dos 100 metros rasos desacelerando e detalhe agora pra trás ainda pra ver quem tá perto dele enquanto isso já é estudado cientificamente enquanto todos terminam a prova em aceleração máxima o Zain Bolt ele termina a prova dos 100 metros desacelerando então ele realmente é um atleta sensacional então no Brasil herdou porque ela pegou a tecnologia atual e levou pros Jogos de 2012 então a fisioterapia ela entra dentro dentro da equipe multidisciplinar com um papel extremamente importante de proporcionar o bem-estar físico e mental desses atletas usando de meios terapêuticos que se opõem a todo e qualquer tipo de possibilidade de doping minimizando consideravelmente os medicamentos vocês acreditam pessoal que quando eu entrei em 2011 os protocolos de relaxamento dos atletas à noite para conseguir dormir porque o nível de ansiedade desses atletas é muito grande e não é para menos a vida dele se resume num ciclo de 4 anos e tem que ser testada numa prova que às vezes dura segundos então nesse intervalo tudo está em jogo o patrocínio a condição financeira desse atleta a condição de imagem desse atleta tudo se resume aí então há uma carga psicológica muito grande então esses atletas ficam pilhados à noite em algumas situações para vocês terem ideia eram usados relaxante muscular para poderem dormir né o que é um absurdo e com essa nova proposta da UADA o que aconteceu né não podia usar vários desses medicamentos foram proibidos né catalogados como doping então a fisioterapia através de medicinas alternativas foi introduzida também para proporcionar maneiras de levar esse bem-estar e no meu caso que era profissional de com especialidade na área da medicina tradicional chinesa eu tinha que entrar com recurso de relaxamento acupuntura moxa ventosa todas essas técnicas que traziam relaxamento para os atletas então o atleta o fisioterapeuta além de tudo isso ele também trabalha exclusivamente no processo de reabilitação é muito interessante importante dizer para vocês que não existe um consenso não existe uma regra na literatura no que se diz respeito à padronização de reabilitação no entanto é muito importante um profissional de fisioterapia porque ele vai negociar com a comissão técnica repouso e diminuição de carga de trabalho sempre que for necessária consensualmente ou seja nós entramos numa concessão na equipe multidisciplinar e nós decidimos o quanto nós podemos alterar os protocolos de treinamento desse atleta então é fundamental o conhecimento também em carga de treino em periodização de treino fisiologia de exercício é muito importante o fisioterapeuta ele trabalha muito no processo de treinamento para desportivo de que forma trabalhando no monitoramento todo e qualquer tipo de lesão que possa surgir ele no processo de monitoramento ele atua precocemente então o fisioterapeuta ele tem que estar atento não somente em um atleta mas em toda a sua equipe né então por exemplo às vezes o atleta está treinando um gesto de nada está sendo feito de maneira errada você já observa quando o atleta sai da água pergunta se está tudo bem se ele está sentindo um desconforto porque se ele falar que tem algum desconforto nós temos que atuar imediatamente segundo nos processos de avaliação fazer avaliação física acompanhar avaliação física biomecânica desses atletas tá é quando necessário entrar com intervenção utilizando de recursos fisioterapêuticos e a sustentação de todos esses processos executando protocolos de prevenção baseado em evidências científicas por quê? porque eu tenho uma equipe com uma diversidade de patologias diferentes então a maneira como eu trato um deficiente físico não é a mesma maneira como eu trato um deficiente físico por questões neurológicas ou por questões traumatológicas e assim por diante eu não posso tratar um deficiente físico da mesma forma que eu trato um deficiente visual então é importante eu estruturar um protocolo de prevenção baseado na ciência com a preocupação na individualidade de cada atleta então o monitoramento é o controle total sobre o aparecimento de lesões e suas possíveis causas a avaliação a todo momento necessário através desse suporte científico eu tenho que atuar com protocolos baseados na literatura na ciência voltado para o controle de equilíbrio muscular desses atletas porque eu preciso minimizar os riscos de lesões além de respostas clínicas vejam bem pessoal se no contexto do paradisporto nós trabalhamos pressionados o tempo todo porque esses atletas valem medalhas eu não posso deixar uma lesão ser instaurada agora se imagina por exemplo o fisioterapeuta do Neymar jogador de futebol que vale milhões e milhões de euros imagina a pressão do clube sobre a conexão técnica a conexão técnica transfere essa pressão sobre o departamento médico e aí o chefe do departamento médico vai lá e joga toda a pressão em cima do fisioterapeuta então nós temos que trabalhar com responsabilidade e nós não fugimos da responsabilidade e da pressão porque nós temos total condições de trabalhar sobre pressão porque nós temos uma formação em excelência a graduação de fisioterapia ela é dotada de técnicas e matérias que nos dão excelência para isso intervenção toda vez que se fizer necessário intervenção com atendimento fisioterapêutico na presença de qualquer natureza de lesão e como sustentação de tudo isso como eu quis dizer a prevenção sendo a mais importante esta etapa e mais complexa porque tem uma variedade de patologias tipo de órgãos e prótese tipo de treinamento tipo de sequela desequilíbrio enfim tudo isso é a nossa maior complexidade dentro do protocolo de prevenção no paradesco e agora pessoal tudo bem tudo bem até aí eu vou trazer para vocês a minha expertise com a natação paralímpica então eu vou trazer para vocês a expertise que foi usada nesse último ciclo 2016 2020 mas com foco maior em 2019 onde aconteceram duas competições extremamente importantes para a plana de Lima e mundial em Londres porque os jogos paralímpicos foram cancelados então uma das principais preocupações na natação é na liberação de lactato porque nós sabemos que no esporte de alto rendimento a liberação de lactato é muito grande e o lactato ele pode ele traz danos ao tecido muscular trazendo dor ao atleta e esse acúmulo de lactato ele atrapalha a performance então existe uma recuperação ativa e esse slide é justamente um gráfico onde mostra que por mais que nós atuamos com protocolos fisioterapêuticos que auxiliam na recuperação ativa através do recolvo da liberação biofacial que ajuda na absorção do lactato a soltura o gesto esportivo do nado de maneira suave é um dos principais recursos de remoção do lactato então por que que isso é importante para fisioterapia porque isso são dados da fisiologia na equipe multidisciplinar tem um fisiologista que está todo momento colhendo dados sanguíneos desse atleta e o fisioterapeuta tem que entender de fisiologia do exercício porque muitas vezes você vai atuar baseado em dados que o fisiologista vai dar para você então uma brincadeira que eu sempre falo com meus alunos lembra daquela aula bem difícil que vocês tinham no primeiro semestre segundo que era bioquímica biofísica que vocês falavam assim ah essa matéria chata eu não vou usar eu acho que eu não vou estudar muito porque eu não vou usar isso depois de formado infelizmente essa afirmação ela é totalmente errada porque se você não souber de fisiologia se você não souber de bioquímica e você não souber de biofísica você está perdido porque se você não souber de fisiologia e de bioquímica você não vai entender os dados do fisiologista e aqui o fisiologista na primeira imagem tem um fisiologista na segunda imagem junto com o fisiologista tem um rapaz de jeans sentado de óculos está com o tênis vermelho aí para destacar ele é um biomecânico especialista em biomecânica ele está com o computador vocês estão vendo ele está fazendo uma análise biomecânica do atleta e o atleta está ali do lado dele colhendo as informações biomecânicas se tiver alguma coisa errada sabe quem vai fazer essa correção o fisioterapeuta baseado nos dados colhidos do biomecânico então temos que saber biomecânica é biofísica a fundo para poder interpretar esses dados e levar isso para a reabilitação olha o programa de reabilitação e de correção biomecânica aqui então é uma tela de computador onde ele vai vendo o gesto do nada dentro da piscina vocês estão vendo a parte da cintura de membros inferiores desse atleta é um paciente portador de sequela de mielo no lingocele né comprometimento de membros inferiores então ele tem que fazer todas as correções tá e isso é passado para o fisioterapeuta no protocolo de prevenção e treinamento corrigir isso porque isso vale segundos dentro da água e segundos vale uma medalha de ouro né na prevenção nós temos os recursos baseados na crioimersão na crioterapia né que é o ice cold é uma banheira um aparelho que resfria a água a menos 8 graus tá e tem um atleta fazendo um protocolo de crioimersão e aí eu pergunto pra vocês a crioimersão é realmente realmente funciona placebo ou não tem muitas literaturas que condenam a crioimersão falam que não previne lesões que não né outras literaturas falam que previne sim porque há uma queda considerável no metabolismo sanguíneo no metabolismo muscular prevenindo a possibilidade de lesões pelos altos índices de treinamento correto? concordam comigo mas existe uma incoerência porque a ciência fala que funciona outros falam que não funciona e o que que eu como fisioterapeuta da seleção paralímpica entendo sobre isso tá existe coisas dentro do universo do alto rendimento que são manias de atleta coisas que não fazem mudar esse atleta que vocês estão vendo aqui é o André Brasil é um multicampeão também é paralímpico um atleta de categoria S10 ele tem uma pequena deformação num membro inferior dele é uma sequela de poliomielite então a deficiência dele é bem pequena mas ele é como se fosse uma uma atitude religiosa dele entendeu ele entende que toda vez que ele exige muito do corpo dele seja em competição ou em treino ele precisa de crioterapia ele se sente melhor agora entenda comigo você acha que como fisioterapeuta em plenos jogos paralímpicos em plenos jogos mundiais ou para pan-americanos eu vou mudar essa esse conceito não vou porque se eu mudar isso levar um conceito científico e não fazer isso com ele ele pode perder uma medalha e falar que a culpa foi minha porque eu não coloquei ele na banheira de crio-imersão agora se placebo é a atitude de você usar de meios físicos e não físicos que teoricamente não trazem benefício mas o paciente ou o atleta sente benefício por que não usar isso é a prova real que o placebo funciona e deve ser usado dentro dos critérios científicos e éticos tá então veja bem se o atleta se sente bem não tem porque você mudar isso mesmo sendo científico se ele gosta a gente tem que pensar no atleta entendeu professor temos uma pergunta aqui por favor pode falar liga o microfone e fala por favor é que eu quero falar totalmente dessa questão de se para o paciente é importante mesmo sendo cientificamente ou não comprovado a gente deve respeitar a a vontade dele porque eu acredito que o emocional conta muito se é ou não perfeita colocação tá a evidência científica ela sempre nos ampara diante das situações mas eu jamais posso interferir no bom rendimento do meu atleta mesmo não tendo comprovação científica mas o meu atleta ele afirma para mim que ao final do procedimento ele se sente muito bem e ele atribui a essa esse procedimento como um instrumento uma ferramenta que faz com que ele nade melhor no outro dia que ele está mais descansado mais disposto não posso mudar isso você cobra o risco de você causar um dano um prejuízo muito grande então a minha opinião e o meu conselho como profissional se você quer mudar algum procedimento pautado em evidência científica que isso seja feita no ciclo de treinamento e não em plena competição principalmente na Paralimpíada no Mundial no Parapano Americano entendeu então você leva consciência para o atleta baseado na ciência agora se ele bater o pé e falar que aquilo faz bem para ele não queira mudar porque o emocional realmente é um fator preponderante hoje no que se diz respeito à performance tá bom obrigado eu não sei se vamos supor que seja algum procedimento que o atleta acredita que ajuda ele mas de alguma forma pode prejudicar não sei se seria possível aí como que isso poderia ser abordado com o atleta tá veja bem excelente pergunta se ele adota algum procedimento que você sabe que tem riscos consideráveis a performance desse atleta você concorda comigo que ele não tá usando isso somente em competição ele usa isso em todo ciclo de treinamento dele sim ou não concorda sim provavelmente então então cabe você como profissional daquela equipe levar o conhecimento a equipe multidisciplinar que é o atleta e conscientizar ele no ciclo de treinamento e não na competição então você vai introduzindo aos poucos a ciência dando uma nova condição de conhecimento de esclarecimento desse atleta aí sim eu acredito que é a melhor a melhor opção a ser feita mas em se tratando de competição não queira mudar porque se acontecer algo ele pode querer colocar a culpa em você por não ter deixado ele fazer um procedimento que ele faz há muito tempo e quando isso custa uma medalha lamentavelmente nós somos prejudicados em relação a isso tudo bem? ok muito obrigada nada as horas tá a segunda o segundo critério muito interessante que nós utilizamos como a prevenção é a internação através da termografia a termografia hoje é uma ferramenta extremamente positiva poderosa que nos dá condições de atuar de maneira precoce em qualquer possibilidade de instalação de lesão tá então os conceitos básicos da termografia é que cores mais consideradas frias como o azul é a ausência de lesões nós consideramos como áreas de ativação normal do músculo esquelético e áreas de cores mais quentes como o laranja voltado para o vermelho é uma hipersolicitação vascular uma hipersolicitação metabólica uma hipersolicitação músculo esquelético são áreas que nós devemos ter uma tensão maior porque pode ser ali a probabilidade da instalação de algum processo lesional então ali dependendo da situação nós já atuamos de maneira precoce preventivamente entendeu então se vocês perceberem o atleta está dentro de uma sala tá quando a gente fala em termografia não é simplesmente pegar uma câmera termográfica e fazer uma análise tá pra que o exame seja extremamente fidedigno é importante nós colocarmos ele dentro de uma sala totalmente ambientalizada com uma iluminação ideal e com uma temperatura ideal pra que ele não sofra qualquer tipo de alteração dessa análise termográfica entendeu então se vocês pegarem essa essa imagem a imagem 1 e a imagem 2 são jogadores de futebol tá onde na primeira imagem a imagem 1 é um atleta onde nós fizemos uma análise termográfica antes de um treino de baixa intensidade a imagem 2 são a mesma musculatura 24 horas depois desse treino então o que você percebe que na imagem 1 nós temos até uma coloração mais amarela ali próximo da região do grupo adutor e na imagem 2 essa imagem amarelada ela simplesmente diminui consideravelmente porque um atleta condicionado ele tem uma recuperação ativa muito maior do que uma pessoa normal já na figura número 3 já mostra que um atleta de alto rendimento que trabalha sempre em alta intensidade se vocês verem lá na região adutora ele já tem um escurecimento já tem uma intensidade da coloração termográfica mais evidente então é uma região que através da termografia provavelmente fica em alerta pela equipe de fisioterapia está sempre monitorando ali e olha o que acontece 24 horas depois do treino de alta intensidade uma hipersolistação ou seja um esforço metabólico muito grande em reparar a normalidade dessa musculatura é um atleta que fatalmente precisa de um protocolo de recorro entre a foto número 3 e número 4 esse atleta precisa ir para a recuperação ativa para as técnicas fisioterapêuticas de recorro aí nós temos as botas compressivas as botas crio compressivas as liberações miofaciais relaxamento massoterapia enfim nós precisamos atuar de forma precoce tudo bem então ela nos ajuda muito de maneira precoce a qualquer hipersolistação metabólica musculosquelétrica e por fim a restabilização segmentar isso é extremamente importante porque nós precisamos fortalecer as principais musculaturas que envolvem o gesto esportivo da natação então eu não posso assim por exemplo aí eu tenho um atleta X e ele nada cravo eu tenho o atleta Y que nada borboleta então eu tenho que fortalecer esses atletas de maneiras distintas trazendo uma restabilização uma restabilização desses segmentos musculares entendeu então aqui por exemplo eu tenho dois atletas eu tenho o primeiro atleta na foto superior com deficiências de membro superior por sequela de polimielite e o segundo atleta por uma deficiência de sequela de mielomilingoceno então veja bem sabendo que esse atleta tem as deficiências olha o fortalecimento de cor que nós fazemos nesse atleta vocês perceberam então há uma necessidade de fortalecimento de cor olha esse atleta aqui olha o nível de força desse atleta olha o controle de cintura escapular olha o controle de cintura pélvica olha o nível de força desse atleta acredito que muitos de nós considerados normais não conseguimos sustentar o peso do nosso próprio corpo dessa forma para vocês ver o nível de intensidade que nós exigimos desse atleta entendeu aqui trabalho de dissociação de cintura escapular com cintura pélvica uma atleta deficiente visual uma atleta deficiente física por questão neurológica que se repete aqui nós introduzimos o auxílio do pilates para a dissociação de cintura escapular essa é uma atleta específica de nado costas então nós temos que fortalecer principalmente o complexo da cintura escapular toda a musculatura que envolve a cintura escapular tá atletas com deficiência motora tá vendo bioamputação homolateral de membro superior e membro inferior malformação congênita fortalecimento de core de musculaturas dos oblíquos abdominais transversos voltando tá vendo são exercícios simples que reproduzem o gesto do nado ativando as musculaturas que envolvem o nado dissociação de cintura escapular ativação do complexo do ombro dos deltóides mais outra vez utilizando de técnicas de fortalecimento utilizando borrachas né ou seja pessoal são exercícios voltados então o que acontece aqueles protocolos antigos de alongamento caiu por terra o que que é feito antes do gesto esportivo antes de treinar antes de competir ativação muscular você dá memória você ativar força muscular das principais musculaturas que envolvem o gesto esportivo esse é o principal objetivo né de nós fisioterapeutas em administrar tudo isso controlar tudo isso porque cada um é exigido de alguma maneira e dentro do processo de monitoramento esse é o ciclo né de monitoramento dos aspectos traumas ortopédicos na fisioterapia por quê se o paciente se o atleta ele tem qualquer tipo de incômodo uma dor né o que que vai acontecer ele vai começar a ter sinesiofobia o que que é sinesiofobia é medo ou receio de realizar aquele movimento que ele sabe que aquele movimento causa dor e esse tipo de sentimento vai causar uma inatividade daquela daquele movimento essa inatividade com certeza vai levar um déficit de força de flexibilidade uma diminuição de flexibilidade provavelmente vai ter uma alteração do sono vai aumentar os índices de fadiga isso geralmente se desenvolve um processo de depressão e ansiedade ou seja já começa a haver a necessidade de um outro profissional da equipe multidisciplinar então aqui tem uma necessidade de uma integração multidisciplinar entre fisioterapeuta preparadores físicos e os serviços de psicologia a todo momento nós conversamos entre si porque o nosso nosso trabalho ele complementa do outro ele não compete com o outro ele complementa ele soma né é muito interessante que a última reunião que nós tivemos online um profissional falou desse jeito pra nós né ah vamos dividir conhecimento eu falei não não tá errado porque dividir é algo que segrega nós estamos aqui pra somar pra ganhar conhecimento aí todo mundo brincou né e é o que a gente tá fazendo aqui nós estamos somando conhecimento ganhando conhecimento tá então é importante a interação multiprofissional pra que esse ciclo seja quebrado no exato momento onde o atleta sente dor por isso a importância daquele aspecto de monitoramento tá e aí nós temos as especialidades da fisioterapia que pode ser incluída dentro das modalidades tá uma delas que eu faço com muita solicitação por parte dos atletas que é a fisioterapia manipulativa né então eu tenho formação dentro da osteopatia dentro da quiropraxia que me dão o domínio de trabalhar com essa parte manipulativa dos atletas então todos eles dentro do universo das suas patologias e muitas vezes precisam de uma liberação articular de um trabalho articular liberando elas pra que o movimento que eles praticam seja com excelência lembrando que eu não faço propaganda isso não é merchandising tá pessoal de nenhuma dessas marcas mas o porquê que eu coloco elas tá porque nós utilizamos também da eletroterapia e e lembrando que essas marcas realmente são líderes de mercado não somente pela sua excelência no que se diz respeito a sensibilidade eletroterapêutica mas por uma característica peculiar potabilidade são aparelhos portáteis nós levamos ele pra um lugar e pro outro em muitas situações nós atendemos o atleta do lado da piscina e um atleta e um aparelho convencional clínico ele é muito grande ele precisa de tomada ele precisa de energia elétrica esses aparelhos funcionam a bateria num nível de excelência absurdo eu não vou ficar aqui falando da excelência dessas marcas porque realmente não estou aqui para fazer propaganda mas é indiscutivelmente líderes no mercado não somente pela excelência mas pela portabilidade o laser de alta potência também essa marca que inclusive é nacional acredito que muitos de vocês conhecem esse laser foi desenvolvido aqui na universidade da UFSCar em São Carlos tá é um laser de alta potência sem fio portátil você leva para onde você quiser entendeu então muito utilizado por nós no alto rendimento dentro da natação paralímpica é trabalhos voltados para liberação miofacial então eu uso de meios de instrumentos o IASH a liberação através de instrumentos a miocrochetagem aponeurótica na tentativa de liberar o músculo em si os fascículos musculares que são muitas vezes agredidos pelo alto índice de carga de treinamento eles precisam ser liberados mas para que isso seja feito eu como profissional tenho que conhecer o perfil de recuperação metabólica do meu atleta porque dependendo da liberação miofacial que eu faço no outro dia ele está com dor e ele não vai conseguir nadar então eu conhecendo eu tenho que conhecer o perfil de recuperação metabólica de cada atleta eu executo uma técnica e uma delas é a liberação miofacial por instrumento ou a miocrochetagem mioponeurótica tá segundo lugar é a capacitação dos atletas em fazer a autoliberação miofacial através de instrumentos de liberação miofacial os rolinhos as bolinhas de tênis então há um treinamento por parte de nós fisioterapeutas a todos os atletas então quando eles chegam em um ambiente de competição de treino antes de fazer os exercícios de ativação neuromuscular primeira coisa que eles fazem é todo protocolo de liberação miofacial não preciso pedir isso é condicionado e cobrado por nós fisioterapeutas e pela comissão técnica então eles vão lá e fazem as suas atividades né como é atividades de alto impacto no que se diz respeito a overuse ou seja gestos articulares de alta frequência por muitas vezes nós temos irritação neural e uma das técnicas utilizadas é a mobilização neural para soltar para descomprimir para tirar qualquer índice de irritação neural desses atletas tá dry needling que técnica da terapia manual também que é o uso de agulhas para liberação de pontos gatilhos então através da evidência científica da alteração do posicionamento dos sarcombros musculares das pontes cruzadas muitas vezes há uma alteração metabólica neuromuscular por conta desses altas cargas de treino então uma das técnicas é a introdução de uma agulha filiforme semelhante da acupuntura e você vai estimular esses sarcombros liberando o ponto gatilho tá então é uma das técnicas extremamente usadas por nós fisioterapeutas no contexto do paradisporto tá aqui o uso de eletroagulhamento né então nós usamos o dry needling com efeitos do agulhamento sobre a eletroestimulação nós introduzimos a eletroterapia nas agulhas então uma eletroestimulação invasiva tá voltada para proporcionar potenciais analgésicos elevados tá bom técnicas complementares como a nova craniopuntura de amamoto que são técnicas da medicina tradicional chinesa voltada para alívio da dor tá são técnicas voltadas para as queixas sintomáticas tá então você introduz agulhas em pontos específicos do crânio tá usamos técnicas também como aurículo sabemos que a auriculoterapia é um instrumento muito poderoso no que se diz respeito a analgesia tá então utilizando de recursos com os sete pontos de comandos né da aurículo nós proporcionamos uma ancoragem voltada para a analgesia desses atletas qualquer sinal de dor e isso pessoal são recursos de analgesia rápida porque às vezes em competição eu não tenho tempo hábil para proporcionar um atendimento de complexidade maior então eu tenho que usar de recursos terapêuticos de resultado rápido tá então eu vou ali o atleta chega para mim e fala olha minha prova acontece daqui uma hora daqui duas horas quarenta minutos então eu uso de recursos analgésicos rápidos tá então essas terapias alternativas proporcionam isso tá além de tudo também a eletroestimulação através da aurículum então a eletroacupuntura então nós causamos uma resposta muito mais rápida do sistema nervoso central em proporcionar analgesia tá ventosa terapia né que realmente ficou famoso depois dos jogos do rio 2016 porque o Michael Phelps apareceu com as marquinhas lá de ventosa e o mundo inteiro resolveu usar né mas eu trabalho com ventosa desde quando eu entrei no comitê paralímpico em 2011 então é uma técnica antiga que realmente voltou a ser utilizada com muito com muita propriedade por quê? porque é uma técnica natural eficiente que foge as exigências da UADA como eu falei pra vocês da agência antidampagem e também as bandagens funcionais que ficaram famosas após os jogos de 2012 onde alguns atletas apareceram com as bandagens e realmente virou uma tendência nós sabemos que existem inúmeros estudos que que falam que a bandagem não tem eficiência que não tem comprovação científica que não tira a dor mas o uso das bandagens elásticas o kinesio tape ela tem uma finalidade totalmente analgésica por quê? pela fundamentação pessoal em princípios neurofisiológicos pelo conceito da estimulação tergumentar pela pele existe uma tensegridade que é a adaptação da pele em relação à técnica que você fez e aí o que acontece você estimula sistemas internos por meio de esterossetores realizando um arco neural tá isso é uma comprovação científica então a fita adesiva em si ela não tira a dor mas nós sabemos que existe técnica para colocar essa fita adesiva não é simplesmente é baseado em origem e inserção muscular né é baseado em anatomia é baseado em princípios fisiológicos é baseado em tecido músculo esquelético então tem todo o conceito neurofisiológico baseado no quê? no conceito da estimulação tergumentar tá mais uma vez não é minha intenção fazer propaganda mas são as principais marcas instrumentos de recuperação ativa né os recovers são os game red que são a principal marca de criocompressão ela não só faz a compressão mas ela também resfria baixando o metabolismo local nós temos as botas compressilas né recovery pump e as terapias de liberação no facial por percussão que são os aparelhos de percussão transcutânea né o hipervolt outro teragã enfim já existem inúmeras marcas no mercado mas extremamente utilizadas no processo de recorvo e recuperação ativa e as novas tendências e tecnologias para recuperação e performance que iriam ser propostas nesse ciclo de 2020 e 2000 que agora vai ser transferidas para o ciclo de 2021 é o incremento de potencial ventilatório respiratório ou seja anaeróbio aeróbio através do power grip né que é um aparelhinho portátil que você vai dando suporte ventilatório oxidativo tentando trabalhar o condicionamento oxidativo então melhora da frequência cardiorrespiratória tudo então a gente sabe que existe um estudo muito interessante sobre o índice de ganho de condição ventilatória oxidativa então nós podemos incrementar a performance do atleta através dessa técnica de respiração não invasiva né então é bem interessante é algo que nós vamos propor a comissão técnica para o ano de 2021 pensando em Tóquio e muito importante falar para vocês da interação da equipe multidisciplinar porque nós trabalhamos em cima de fatores biológicos social e psicológicos então quando nós atuamos nesse ciclo de integração da equipe nós conseguimos blindar os atletas nós conseguimos envolver o atleta dentro de um contexto de alta performance que é esse o objetivo da condição do atleta a atingir o nível máximo da sua performance lembrando que o alto rendimento é algo que foge a regra né eu acredito que o professor Eduardo deve falar isso para vocês e eu reafirmo aqui esporte é saudável o esporte de alto rendimento nem sempre é alto rendimento é uma profissão como qualquer outra que exige o máximo da condição física do atleta tá e nós como profissionais de fisioterapia temos que dar condições físicas para que a vida útil desse atleta seja mais longa mais produtiva tudo bem então era isso gostaria de agradecer a Eguera através do professor Eduardo essa é a minha experiência dentro do paradisporto essas são as imagens que eu tive o privilégio de ter com os atletas no momento que eles conseguem atingir seus objetivos é muito gratificante porque assim que eles ganham medalha eles vão lá no backstage no lugar escondidinho que a gente não fica à vista mas a gente está lá agradecer o nosso trabalho reafirmando o quão importante é o nosso trabalho dentro desse contexto então pessoal é uma nova é um novo mercado né que se acende dentro do cenário brasileiro e mundial o paradisporto porque nós somos hoje uma das maiores potências mundiais no paradisporto então com certeza é um caminho a ser explorado e acredito que vocês possam ser muito felizes nessa área tá bom espero ter contribuído aqui está meu canal de comunicação vocês também tem meus canais de comunicação através do professor Eduardo eu fico à disposição de vocês eu encerro aqui deixando as palavras para o professor Eduardo ok obrigado Edu segue com você excelente palestra professor realmente mostra né um novo leque de opções aí que está surgindo no mercado e que todo mundo pode investir como plano de carreira está buscando nesses atletas e extremamente bem colocado o que você falou lá e eu ressalto para ele sempre quando falo de alto rendimento é uma uma vida curta né ele vai um curto período só infelizmente no alto rendimento e a aposentadoria entre aspas chega rápido porque desgasta o corpo de uma forma absurda também agora você imagina no para-desporto onde o atleta é presente é eles já estão superando barreiras aí exatamente os atletas convencionais eu acho que talvez não chegariam tão facilmente né eles já quebraram várias vacunas e estão avançando cada vez mais e a gente tem que dar vida longa para eles sim com certeza sempre atrás lá da marca esperando o atleta e falando vamos embora melhorar isso aí é isso aí fico à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta tiver alguma dúvida liga a câmera aí e faça a pergunta por favor perguntas pessoal professor por favor eu tenho uma pergunta eu tenho uma pergunta é sobre a a a a a quando você ative o ponto certo se pôs por o ponto ximém ele é automático ali da dor na realidade o ximém a gente chama ele dentro do aurículo como um coringa né Mário não somente o ximém o ximém é obrigatoriamente essencial em todo protocolo de analgésia rápida baseado no aurículo então sabendo que nós temos dois protocolos básicos dentro do aurículo nós temos duas cartografias correto uma chinesa e uma francesa tudo bem então quando a gente quando a gente pega a cartografia francesa Paul Nogier que é um acupunturista francês extremamente especialista na aurículo ele preconiza que nós temos sete pontos de comando e dentro desses sete pontos de comando o ximém sempre vai fechar esse tratamento esses sete pontos de comando eles são extremamente eficientes na produção de analgésia rápida e se você quiser ainda mais potencializar os efeitos analgésicos para esse atleta para esse paciente você introduz nesses sete pontos de comando a eletroestimulação então a eletroestimulação ou eletroagulhamento pelo aurículo potencializa ainda mais a ação analgésica desse atleta desse paciente então o efeito é rápido efeito é rápido agora não pense você que é um tratamento confortável tá sim é desconfortável sabe aquela hora sabe aquela hora que o atleta o paciente xinga você porque está com dor ou porque a eletroestimulação é agressiva sim é nessa hora que ele te xinga porque é extremamente agressivo por quê porque eu uso um conceito básico da fisiologia que é a teoria de comportas lembra então se eu entro com uma comporta analgésica maior que a comporta dolorosa eu sobreponho a substância gelatinosa do corpo posterior da medula então o arco reflexo é muito mais rápido do que o arco reflexo doloroso professor outra pergunta esses sete pontos que o senhor falou é o mesmo dos sete pontos do reiki desculpa não te ouvi cortou esses sete pontos que o senhor falou agora aí é o mesmo do reiki coronário frontal larinha essas coisas não totalmente totalmente diferente é muito importante você entender que a medicina tradicional chinesa não existe nenhum vínculo com o reiki existe uma abordagem da medicina tradicional chinesa voltada para acupuntura baseada nas técnicas da medicina alternativa indiana ayurvédica então eles trabalham com chacra com cristais essa linha entendeu mas não é medicina tradicional chinesa é uma digamos um incremento que essa cultura indiana faz dentro dessa especialidade então não sete pontos de comando no GIE é totalmente neurofisiológico tá certo obrigado nada Zé mais perguntas pessoal o pessoal tá meio tímido hoje pode falar não precisa ficar tímido não acho que tranquilo professor acho que tranquilo né muito realmente muito obrigado pela participação aí pela palestra do conteúdo excelente uma explanação maravilhosa e também agradeço agradeço a presença de todos aí que puderam assistir a palestra certinho espero que tenha absorvido um bom conteúdo fico à disposição tá Eduardo pra qualquer coisa 今日 ter tímido não